Vai começar mais um Encontro na Cozinha, oferecimento Laticínios GG, Zé do Queijo Frios e Laticínios e Sorvetes Neblasca. E aí, tudo bem com você? Começando mais um Encontro na Cozinha do nosso programa Encontro Marcado. Redes sociais você acompanha, no Instagram, no Facebook, no YouTube, é Encontro Marcado Botucatu. E hoje vamos com uma receita deliciosa, você vai rever aqui o meu amigo Daniel do Malala, fazendo uma receita muito gostosa para você poder acompanhar, uma receita de damasco com cocozola. Aguarde daqui a pouquinho vem a receita, porque eu quero agradecer os patrocinadores do programa, Zé do Queijo Frios e Laticínios, desde 1969, oferecendo qualidade para Botucatu. Laticínios GG, sempre o melhor para você. E também com a gente, Sorvetes Neblasca, sorvetes feitos com carinho. Meu amigo Daniel do Malala, aqui no Encontro na Cozinha. Olá, eu me chamo Daniel Tradesan Gensin e vou participar do patro Encontro na Cozinha, do programa Encontro Marcado, do nosso querido apresentador, Márcio Paz de Almeida. O prato que eu escolhi para vocês hoje é uma entradinha, ela pode ser cerveja com entrada, com aperitivo, vai muito a rosto, né? Mas ela é super simples, super fácil. E a matéria-prima que eu vou usar, né? Elas são duas matérias-primas que elas são bem fortes, né? Enquanto elas se juntam, elas criam um equilíbrio, que no caso é basicamente uma alquimia. Eu vou trabalhar com damasco e com creme de gorgonzola. Vou rechear o damasco. É muito legal, harmoniza muito bem com o vinho, com uma cerveja um pouco mais intensa. Faça em casa, super tranquilo. Eu te garanto, vocês vão ter um resultado muito bacana. Vamos ao Mr. Pless? A presepção desse prato, ele é super simples, super fácil. É útil que se vocês fizerem, vocês vão impressionar seus convidados, parentes, amigos, que aqui vocês podem fazer. Ele serve muito bem com uma entrada, com um aperitivo, né? Ou também você pode colocar ele com uma salada, fica bem interessante, né? Vai harmonizar bastante, principalmente com o vinho, com uma salada um pouco mais intensa. E, como eu falei, né? Combina bastante com o vinho, com o cerveja mais forte. O damasco, algumas curiosidades, né? Ele é originário da China, né? Uma pronta muito consumida aqui no Brasil. E o queijo gorgonzola, né? Que ele é da região de gorgonzola, lá no Milão, né? Na Itália. Por que ele tem essas coisinhas, essas veiazinhas mais velhas, assim, né? Ele é injetado um fumo na maturação do queijo. E esse fumo, ele se chama penicínio, né? Cria essas veiazinhas verdes, né? E é o processo dele mesmo, que é o processo de maturação e composição do queijo. Gente, vamos lá? É super fácil, ó. Você pega o damasco e você começa a cortar ele aqui, ó. Meio velho. Super fácil, super simples. Não tem segredo nenhum. Só tomem cuidado ao manusear a faca, tá? Vão com cuidado. Se vocês não se sentirem tão confiantes, vá com uma faca um pouquinho menos afiada, né? É super tranquilo, não tem erro. Você vai jogando aqui, ele já vai deslizando aqui na faca. É super tranquilo. Então, gente, aqui a mágica da edição de vídeo. Já tá tudo cortadinho os damasco. Cortei pela metade, que eu expliquei pra vocês. Agora, fazer o creme de gorgonzola. Super simples. Ó, aqui eu tenho 120 gramas de damasco, né? Eu tô usando pra fazer isso recém. Mas, aproximadamente 100 gramas eu vou usar de queijo gorgonzola. Vou pegar com a mão aqui mesmo, ó. Vou cortando ele aqui, vou dar uma quebradinha nele. Agora eu vou pegar o meu azeite. Só isso. Tranquilo. Já vou fazer minha pastinha aqui com o meu garfo. Ó, se não faço essa pastinha, vai ter sorte de pasta mesmo, tá? Agora eu vou rechear meus damascos e vou colocar ele, já vou recheando e fazendo em tratamento. Então, é super simples, ó. Você pega uma colher, bota ele aqui, ó. Vai colocando. Fechou. E aqui eu tô usando uma louça bem bonita, né? Desenhada pelo artista maravilhoso, que é a minha sobra. Tô colocando aqui, ó, uniformemente. Gente, vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Carlão, que me vendeu os damascos, né? Lá do Jalser. Gente boa demais. Mandar um abraço pro meu amigo Tonhão, também lá de Sorocaba, das Fifth. Gente boa. Trabalhou comigo durante muitos anos aí. Tá empreitado em vários restaurantes. Então, gente. Como eu falei pra vocês, é super rápido. Já tá pronto. Eu vou só jogar um friozinho de azeite pra finalizar, ó. Só pra ficar legal, pra ficar bonito. Tô aqui com uma cervejinha, uma hipinha, né? Pra combinar com uma cerveja um pouco mais forte. Você pode colocar o Convim, Malbec, o Carmineri. Ele combina com a harmonização. Combina com bastante opções aí pra você harmonizar o seu jantar. Gente, lembrando que essas e outras delícias, vocês podem encontrar no meu restaurante que eu tô inaugurando, né? Através do programa. Então, feedback super positivo. A resposta tá sendo inacreditável. Então, conversa com o seu Márcio. Te garanto que você tem uma marca na cidade. Trabalha com ele que é sucesso garantido. Vai ser lá na Costa Leite, né? 1441. Então, é lá no centro do Botucatu. Lugar incrível, muito bonito. Lá você vai poder acompanhar. E como é um aperitivo, né? Vamos ser um pouco mais informal. Você pode ir comendo em pé, conversando com os amigos, tomando uma cervejinha. Isso que é o legado desse prato. Vamos lá. Tchau. Nossa, que delícia. E não é que ficou bom? Tomando minha cervejinha aqui. E comendo. Meu aperitivozinho. Gente, muito obrigado. E até a próxima. Que delícia, né? Pra você fazer também na sua casa, essa deliciosa receita do meu amigo Daniel do Malala. Muito obrigado a sua audiência. Muito obrigado também aos patrocinadores do programa. Zeno Queijo Frios e Laticílios. Laticílios GG e Sorvetes Neblasca. Bom domingo. Até a semana que vem. Tchau, gente.